Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu tenho um perfil lá e estou sempre publicando novos vídeos. Confira, o link está na descrição. Hoje falarei um pouco sobre adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Quando os termos das frações são pequenos, eu gosto de utilizar a técnica rápida. Por exemplo, vamos fazer aqui 2 terços mais 1 quarto. Bom, a gente pode proceder da seguinte maneira. 3 vezes 4, exatamente, a gente faz algumas multiplicações. 3 vezes 4 é 12, beleza! Agora, veja só, 2 vezes 4, Você sabe que 2 vezes 4 é 8, ótimo! E você sabe que 3 vezes 1 é 3, não é verdade? Pronto! Então, olha só como que eu vou fazer para escrever o resultado. Como 3 vezes 4 é 12, eu anoto 12 bem aqui. 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 1 é 3, 8 mais 3 é 11, pronto! Nem doeu! 2 terços mais 1 quarto é igual a 11 dozeavos. Fácil desse jeito! Se você está achando fácil, deixa aquele like, ok? Pronto! Agora, se os termos das frações são números um pouco maiores, você pode querer utilizar o MMC dos denominadores, o menor múltiplo comum dos denominadores. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Bom, você vai calcular o MMC dos denominadores. Neste caso aqui, o MMC, o menor múltiplo comum, a 12 e 18, é o número 36. Eu vou colocar bem aqui. Para utilizar essa técnica, você tem que saber calcular o MMC, o menor múltiplo comum. Veja só, 36 é um múltiplo de 12, ele é 3 vezes 12. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 3, de tal maneira que 3 vezes 5 é 15. Então, a gente pode dizer que 5 sobre 12 é uma fração equivalente a 15 sobre 36. Neste caso aqui, o 36 vai ser 2 vezes 18, não é verdade? Então, a gente vai e multiplica aqui em cima por 2, obtendo uma fração equivalente. 2 vezes 7 é 14, eu escrevo bem aqui. Ótimo! E o resultado, professor? Bom, é só repetir o 36 aqui. E agora, 15 mais 14 é 29. Pronto! 5 dozeavos mais 7 dezoitoavos é 29. 36 avos. Fácil desse jeito. Agora, tem essa técnica aqui, que é a mesma dessa praticamente, mas quando um denominador é múltiplo do outro, fica ainda mais fácil. Porque, por exemplo, 12 é um múltiplo de 6. Então, o MMC de 6 e 12 é o próprio 12. Então, como é que fica neste caso? Veja só. Como 12 é um múltiplo de 6, com essa segunda fração, eu nem vou mexer. Como eu reparei que 12 é 2 vezes 6, aqui embaixo e em cima, basta que aqui embaixo e em cima eu multiplique por 2. 2 vezes 5 é 10. Então, essa primeira fração, ela é equivalente a 10 sobre 12. De tal maneira que o nosso resultado final vai ser 10 mais 11, 21. Então, 21 sobre 12. Beleza? Nosso resultado final é 21 dozeavos. Agora, se a gente simplificar dividindo em cima e embaixo por 3. Veja só. 21 dividido por 3 é 7. 12 dividido por 3 é 4. Na forma simplificada, o resultado dessa adição aqui é 7 quartos. Agora, se você quiser adicionar um número natural com uma fração, é moleza. Você pode utilizar a seguinte técnica. Neste caso aqui, 3 mais 2 quintos. Como é que fica? Você vai multiplicar aqui, 5 vezes 3, cujo resultado é 15. Depois, você vai adicionar o resultado com esse número aqui de cima. 5 vezes 3 é 15. Aí, 15 mais 2 é 17. Então, o resultado aqui é 17 quintos. Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Porcentagem é um assunto muito importante e sempre está presente em provas de concursos. Se você está estudando porcentagem, pause o vídeo e tente resolver esta questão aqui. Eu fiz uma resolução para ela e publiquei no meu perfil do Passeio Direto. O link está na descrição. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho